Olá pessoal, bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso canal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como O Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e investimentos no exterior, principalmente ensinando o pessoal no Brasil a poder imigrar para outro país e também tirar o dinheiro do Brasil para poder diversificar. E diversificar nossa vida pessoal também e corporativa. E nesse vídeo nós vamos falar sobre, bem resumidamente, como migrar para o Uruguai, certo? Tanto na parte legal, na parte de imigração, como também na parte de taxes, na parte fiscal. Bom, primeiramente a gente tem que saber que uma parte não tem nada a ver com a horta. A parte imigratória, a parte legal é uma coisa e a parte de taxes, a parte fiscal é outra. A parte legal é aquela parte que faz com que você possa viver no país, que você possa trabalhar no país, que você possa entrar e sair sem ter o dia exato que você tenha que sair, que você não tenha que ser um turista lá dentro, né? Que você realmente tenha quase todos os direitos de um cidadão. Você só não vai poder votar e também, por exemplo, ter um passaporte. Isso você não é completo um cidadão. Mas é quase, né? Você tem a permissão de trabalho e a permissão de fazer quase tudo, né? Ter uma carteira de motorista, ter a sua carteira de identidade e muitas outras coisas. Até, pra mérito de Mercosul, né? Uma pessoa com a carteira de identidade Uruguaia, ela viaja, né? Dentro do Mercosul. Até pro Chile e até pra Venezuela também. Porém, a residência fiscal é outra coisa. A residência fiscal, a parte fiscal, é quando você permanece mais tempo no país utilizando o que o país tem a oferecer, certo? Utilizando o tipo de estrutura fiscal que o país tem, o tipo de cobrança fiscal que o país tem, como esse país cobra os impostos, tá? Como ele oferece aquela estrutura pra população e como ele cobra esses impostos, certo? Então, normalmente, os países, eles impõem isso às pessoas de acordo com o tempo que as pessoas passam nesses países, tá? Normalmente, é se a pessoa passa a maior parte do ano nesse país, tá? A maioria dos países são assim. Portanto, se você passa mais de seis meses por ano no Uruguai, você é um residente fiscal no Uruguai. Você passa a fazer o seu imposto de renda no Uruguai, você passa a pagar os seus impostos de ganho de capital no Uruguai, e você passa a pagar tudo lá no Uruguai, certo? E você utiliza daquele sistema de tributação do Uruguai, certo? Aí você pode olhar pro Brasil e dizer assim, ó Brasil, eu não quero mais ser um pagador de impostos no Brasil, já que eu passo menos tempo no Brasil do que no Uruguai. Aí o Brasil vai te dizer assim, a Receita Federal no Brasil vai dizer assim, Beleza, você me mostra que você tá no Uruguai e não tem problema nenhum, certo? Então, por isso que muita gente diz assim, eu quero ser um pagador de imposto no Uruguai, porque no Uruguai eu tenho mais vantagens do que ser no Brasil. Então, tudo isso tem que ser estudado direitinho pra ver se pra você é melhor ou não, certo? E é por isso que a gente faz essa consulta internacional inicial, que vocês podem, no link abaixo, já agendar, consulta.brasileirosemfronteiras.com, e aí a gente vê se realmente é bom pra você colocar sua residência fiscal no Uruguai ou não. Uma coisa eu digo pra você, é bom você ter em um... Você não pode ter em países que não se complementam, certo? Porque senão você vai estar pagando imposto em dois lugares. Você tem que fazer uma estratégia e que você não tenha países que... Que você tenha países que se complementam. Não que não se complementam. Mas, pois bem, vamos falar da residência legal, né? Que pra maioria de vocês que quer se legalizar no Uruguai, que quer mudar para o Uruguai, que quer trabalhar no Uruguai. Você vai fazer essa consultoria comigo. Nós vamos analisar o seu caso. Você vai fazer uma segunda consulta depois, já sabendo que é isso realmente que você quer. A gente já sabe todos os seus planos, todos os seus objetivos, quantos familiares, todo mundo que vai fazer a imigração pra lá. E a gente vai fazer essa estratégia. Você vai entrar como turista no Uruguai e já vai, através dos nossos escritórios, fazer o processo lá. Você chega lá, faz o processo, dá a entrada no processo e já pode conseguir, na mesma semana, um emprego, se você quiser. Você já tem os documentos provisórios, tá? No Uruguai. Esses documentos provisórios duram por dois meses, certo? Você pode sair do país e voltar depois. Ou você pode esperar e continuar trabalhando lá no país. Em dois meses você vai ganhar os documentos permanentes, né? Você vai ganhar a cédula de identidade, que é a nossa carteira de identidade. Você vai, com ela, poder tirar a carteira de motorista, você vai poder abrir conta em banco, você vai poder abrir uma empresa, você vai poder abrir empresas na Zona Franca, você vai poder contratar pessoas, você vai poder fazer o que você quiser. Isso é a residência legal. A partir do segundo mês, você é um residente, você tem o domicílio no Uruguai, certo? Isso é residente legal. Se você passar mais de seis meses por ano no Uruguai, você entra na residência fiscal. Aí você vai nos contratar também para deixar legal a sua residência fiscal, certo? Se você quiser deixar a sua residência fiscal legal, certo? Se não, você vai embora do Uruguai e você só precisa voltar no Uruguai a cada dois anos para deixar a sua residência legal válida, né? Para você não perder. Se não, você não paga imposto no Uruguai desde que você fique menos de seis meses. Ficando menos de seis meses no Uruguai, você entra e sai no Uruguai não como turista, mas como um residente, tá? Só não fica mais de seis meses para não pagar impostos no Uruguai. Você não vai fazer o imposto de renda lá, certo? Pois bem, digamos que você queira utilizar da estrutura fiscal do Uruguai, certo? Mas não queira ser um residente legal. Também dá, você pode fazer isso, certo? Também você pode ir por esse caminho, tá bom? Porém, a maioria das pessoas, elas fazem a residência legal primeiro e depois faz a residência fiscal. Mas tem pessoas que querem ter a residência fiscal e não querem ter a residência legal porque também não querem permanecer mais de seis meses no Uruguai e querem ter a estrutura fiscal do Uruguai. Elas querem utilizar da estrutura fiscal do Uruguai, mas não querem permanecer esse tempo todo lá. Então, existem opções de você comprar um imóvel por 400 mil dólares e ter que permanecer somente 60 dias. Aí você já utiliza daquela estrutura do Uruguai, tá? De pagamentos de impostos e tem o seu imóvel de 400 mil dólares. Ou você investe 1 milhão, quase 1 milhão e 700 mil dólares e você não precisa passar nenhum dia no Uruguai. Você não precisa nem ir lá. E você já vai ter a sua residência fiscal e legal também, se você quiser. E você não precisa passar nenhum dia lá. Ou você também pode abrir uma empresa, empregar 15 funcionários e a empresa tem que ter um valor de 1 milhão e 700 também. E tem outros tipos também que você pode fazer, mas esses daí são os principais, tá? Eu vou só dividir aqui com vocês um PDF aqui que eu tenho que mostra, por exemplo, aqui. As vantagens de obter essa residência fiscal no Uruguai porque o tipo de tributação no Uruguai ele é diferente da do Brasil, tá? O imposto de renda lá é diferente. O valor de impostos que você paga em cima da sua empresa é diferente. Por isso que as pessoas querem ter a residência fiscal no Uruguai. É por isso que a pessoa vai lá e compra um imóvel de 400 mil dólares pra passar só 60 dias no Uruguai, passa as férias lá e tem o direito de pagar impostos lá e não no Brasil. Então vamos ver aqui, ó. Para a pessoa física, tá? Que se tornou residência a partir de 2020, ou seja, que se tornou agora, durante os primeiros 11 anos, o ano que foi obtida a residência, que seria o primeiro ano e mais 10, a pessoa, ela tem um tax holiday, tá? O que seria? A pessoa física não paga imposto sobre a renda obtida no exterior. Ou seja, se você tá no Uruguai e não tem uma empresa lá, não ganha dinheiro lá, simplesmente lá, morando lá, todo o dinheiro que vem do Brasil, por exemplo, da sua empresa no Brasil, que você paga imposto já no Brasil, ou que você tem uma renda em outro país que não tem impostos, como no Panamá, dinheiro que vem para o Uruguai não vai ser tributado durante 10 anos, 11 anos no caso. No décimo segundo ano, ele passa a ser tributado a 12%. Ou você pode escolher que você não entra nessa redução aí, nesse tax holiday de 11 anos, e você já começa no primeiro ano a ser tributado nessa renda no exterior somente em 7%. Os outros rendimentos aí no exterior, como ganho de capital, bens imobiliários, ativos financeiros no exterior, etc., não são tributados no Uruguai. Então, para pessoas que têm renda no exterior, no Uruguai, o Uruguai é muito bom você ter a sua residência fiscal lá, certo? Então, recapitulando, se você mora no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, etc., e quer ir mudar para o Uruguai, é muito fácil. Você vem com a gente, a gente faz a consulta com você, vê direitinho como é que você está atualmente, pega os seus documentos, dá a entrada lá, em dois meses você já é um residente, um residente legal, certo? Para você ser um residente fiscal, você tem que permanecer mais de seis meses com saídas múltiplas, se você pode sair, basicamente, você tem que ficar seis meses nessas, a maior parte do ano, digamos assim. E se você ficar direto, você pode ficar entre 140 e 150 dias, certo? Ou você pode comprar um imóvel, como eu falei, de 395 mil dólares e ficar 60 dias por ano, ou um imóvel de 1 milhão e 700 para ficar sem a necessidade de tempo, e uma empresa de 1,7 milhão com 15 empregados sem a necessidade de tempo. Para a cidadania, o que acontece na cidadania? A aquisição da cidadania uruguaia é simples também, na realidade, a cidadania é concedida de forma definitiva, pode ser num prazo de cinco anos ou de três anos, aí depende se você for casado ou solteiro, solteiro vai ser cinco anos e casado vai ser três anos, certo? Só que você tem que estar residindo no Uruguai para você conseguir. Então, se você estiver com a sua residência legal e você sair, com aquele negócio que eu falei de você ficar indo lá no Uruguai e só passar a cada dois anos ir lá e visitar, para não perder a sua residência legal, você não vai estar contando esses três anos. Você tem que, no mínimo, viver seis meses por ano lá para você começar a contar esses três anos e você conseguir o passaporte Uruguai. Depois que passar esses três anos, se você for solteiro, se você for casado e cinco anos se você for solteiro, você pode dar a entrada, tá? Na residência, a gente também, na cidadania, a gente também faz isso e aí você vai poder aplicar para o passaporte Uruguai, que é muito bom também, ele é parecido com o do Brasil, mas é uma forma de você ter uma diversificação, de você ter um segundo passaporte e Uruguai permite dupla cidadania como o Brasil também, você não precisa negar a sua cidadania brasileira, você pode ter as duas, caso aconteça alguma coisa no Brasil, algum problema, você pode viver no Uruguai sem problema nenhum, sendo que você pode viver no Uruguai só com a residência legal, certo? Não tem problema nenhum. E se vocês acharam legal, você achar legal esse tipo de vida, se você acha que o Uruguai é um país interessante para você, nós temos um outro vídeo aqui no canal e nós vamos colocar mais vídeos, porque o Uruguai é um país que os brasileiros gostam, muitos brasileiros têm interesse, é um dos países mais estáveis da América Latina e é um país muito fácil de migrar, então se você tem interesse em saber mais, agende uma consulta com a gente, tá? É consulta.brasileirosemfronteiras.com eu vou mostrar aqui para vocês, vocês podem vir aqui, vocês olhem abaixo, agende a sua consulta ali, consulta em vermelho ali, ponto brasileirosemfronteiras.com ou vocês veem no site principal, que é brasileirosemfronteiras.com, vocês vão ver aqui que logo no início tem um botãozinho laranja, vocês cliquem aqui, vocês vão ser direcionados para o site da consulta, né? E nesse site da consulta, aqui vocês podem ler tudo que tem na consulta, o valor da consulta está aqui no primeiro texto aqui, tá? Tá tudo explicadinho, tudo que tem na consulta, vocês não precisam entrar no e-mail, mandar e-mail perguntando nada, falar sobre o seu caso, perguntar sobre o seu caso, não é por aí, tá? Não é mandando e-mail falando do seu caso que vão responder você, não é. vão responder você sobre o seu caso se você fizer a consulta. Então você vem aqui, coloque o seu nome, coloque o seu e-mail, coloque o seu WhatsApp, tá? E você vai ser direcionado para a minha agenda e dentro da agenda você vai pegar e vai olhar as datas que eu tenho, vai escolher a sua data, colocar seu e-mail ali e fazer o pagamento pelo PayPal com qualquer cartão de crédito e a gente vai conversar assim no dia e horário que você escolher, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida aí deixe nos comentários e comece a seguir a gente, tá? E aperte aí o sininho para receber novos conteúdos, a gente tem vários outros vídeos aqui no canal sobre o Panamá também, sobre a Flórida e sobre Portugal e eu convido vocês também para começar a assistir o nosso podcast que é todo domingo às 19 horas horário de Brasília, certo? Nós vamos ter esse domingo já outro podcast e vai ser sobre o mercado imobiliário de Orlando, certo? Espero vocês lá. Um abraço a todos e até mais. Tchau.